Música Oi pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo Tô aqui no meu quarto, no meu cantinho, tá? Vai dar de uma bagunça ainda, preciso dar uma ajeitada por aqui Então gente, eu tô muito triste com a minha câmera Ela tá aqui, olha só, minha câmera é essa aqui, a soma Samsung Ela resolveu pifar, por isso que eu tô gravando com o celular também, eu vou gravar, acho que como se fosse um vlog Então ela resolveu pifar, e ela já tinha pifado um tempinho, que era na tela, eu não conseguia mais mexer, eu não conseguia mudar nada Então, só mesmo eu continuei usando como ela tava já instalada, né? Então não podia mudar, modificar nada E depois de um tempo, pois ela foi, sabe, resolveu pifar de vez Tipo, eu tava gravando um vídeo E eu vi depois, no final do vídeo, que a imagem tava trêmula, sabe? Toda trêmula, horrível Então, ela resolveu pifar de vez, gente, a pina Porque assim, eu amava essa câmera, ela era muito boa Eu gravei todos os meus vídeos do YouTube com ela Desde quando eu comecei no YouTube, gente, faz tanto tempo Então, gravei com ela, ela era ótima, ótima, ótima Então, resolveu pifar E agora eu tô aqui, né? Tô gravando com o celular pra vocês Então, justamente eu ia gravar também alguns produtinhos acabados Que estava tudo acumulado, então aos poucos eu vou mostrando pra vocês Ou gravando no vídeo Mas eu vou mostrar aqui, no vlog mesmo, né, gente? Porque quem não... quem quer faz acontecer, não é? Então, não tem a câmera lá de vídeo que quebrou, pifou a bichinha, coitada Então, a gente vai gravar com o celular mesmo Então, agora eu vou descer, porque os produtos já tá lá embaixo Eu separei tudinho os produtos E já, já vou mostrar pra vocês Bom, gente, eu separei os produtinhos nessa sacola aqui Então, eu vou sentar aqui no chão, porque aqui tem mais luz Então, o lugarzinho aqui do meu filho, que ele brinca aqui É um espacinho só pra ele Então, eu vou sentar aqui Como eu falei pra vocês, aqui tem mais luz, olha só Aqui em cima, viu? É muito, é muita luz Então, é ótimo pra gravar Então, agora eu vou mostrar pra vocês alguns produtinhos Deixa eu sentar aqui direitinho Então, a minha sacola, gente, tá cheia aqui de produtinhos acabados Então, aos poucos eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então, com a sacolinha da Lush Bom, o primeiro produto que acabou foi esse produto aqui, olha só Da Garnier Que é um Intensisive de 7 dias Isso mesmo Que é pra peles muito secas, gente Esse hidratante aqui é maravilhoso Eu usei ele E eu gostei, porque ele, de verdade, hidrata Ele deixa a pele muito, muito, sabe? Super hidratante Hidratante, isso foi bom, né, gente? Super hidratada Então, ela também, olha É pras peles muito secas Então, ele é ótimo Mas o produtinho, como vocês sabem Eu adoro, adoro, adoro Esses produtinhos aqui da marca Schwarzkopf Que é esse produto aqui Que é o Got2B É uma loção antifreeze E também ele tem um protetor térmico Ele é muito bom Tem um cheirinho tão gostoso de chiclete Meu filho que tava também usando Porque tem um cheirinho gostoso de chiclete Também, depois, acabou esse sabonete aqui Tá cheio de marquinha, assim Olha só, tá vendo? Cheio de marquinha O que fica no chuveiro ali No banho Aí fica com essas marcas, né? Do Da água que tem muito cal e tudo Muito cloro Bom, acabou esse sabonete aqui É um sabonete, não sei se vocês conseguem ver É um sabonete menos 417 Então, sabonete, gente Super, super cheiroso Eu adorei esse sabonete aqui Só que assim Como ele é forte Tem um cheiro forte Então, se você gosta de cheiro forte Você vai gostar dele Se não, nem tente Porque Não é muito aconselhado Também outro produtinho que eu usei Que é esse produtinho aqui Que é um produtinho da Diadermine Que é Pra dar uma Puxa uma Levantada, assim, no rosto Bem legal Então, esse produtinho aqui Da Diadermine Tá, gente? Eu não Eu usei, mas não achei assim Nada assim Tão de especial Então É... Ele é bom Ele é bom Mas não é um produto Que eu acho que eu vá comprar Outra vez, tá? Com cheirinho de bebê Gente, ele é muito cheiroso Esse hidratante Nossa Da Johnson Então, meu filho tava usando E eu roubava um pouquinho também Eu acho que quem mais usou Foi esse hidratante aqui Foi eu, gente Ele é muito cheiroso Muito cheiroso Depois Eu usei também Esse produtinho aqui Da Garnier Que é um shampoo, gente Olha só Esse aqui é um shampoo É... Com cheirinho de mel E ele é verdade Tem um cheirinho de mel É uma delícia Tomar banho com ele Hum... Ele não tem parabéns Ele é muito bom Eu gostei muito Eu acho que eu vou comprar ele de novo Não sei Se eu vou comprar Mas eu acho que sim Porque ele... Eu gostei mesmo de usar ele Outro produtinho também Que eu acho que eu postei Uma resenha no blog Que é esse produto aqui Da Cléazil Pra quem sofre com acne, né, gente Tem que ir procurar Produtos bacanas e tal Então esse aqui Da Cléazil É um gel Pra lavar o rosto E... Eu adorei também Esses produtos aqui Da Cléazil Já fiz algumas resenhas De alguns produtos E com certeza Esse aqui é um Que eu vou querer comprar de novo Porque ele é muito bom Ele é verdade Ele é limpo o rosto É... Sabe? A minimiza Seu aparecimento das espinhas Deixa a pele mais... Mais... É... Mais limpo Gostei bastante Agora tem outro também Que também já tem receita É... Receita, gente Isso foi boa Abafo, casa Olha só Que eu fiz resenha lá no blog Que é esse aqui Esse óleo de cabelo Da... Da Sobio É... Um óleo de argã Um óleo de argã puro Que esse aqui É um produto Da França Tá, gente? É um produto francês Então esse produto aqui É maravilhoso Só que assim Ele não tem um cheiro Muito agradável Ele tem um cheiro Só de óleo mesmo Tá? Então não tem nada Assim perfumado Não Só que assim O cheiro não é ruim O cheiro dele é... É um cheirinho leve E tudo Não é ruim Então eu gostei dele Com certeza eu vou... É... Eu vou ver se eu encontro dele Por aqui Porque ele... Como ele... Ele foi um presente Que eu ganhei E... Então... Eu não sei se aqui Eu vou ter na Bélgica Mas eu vou tentar procurar Ui Agora mais um produtinho Aqui da Babor Que é um produtinho Também... É... É uma marca muito boa Uma marca muito legal Uma marca alemã Tá, gente? Que esse creminho aqui Olha Ele é até pequenininho Tubo 20ml Então esse creminho Que eu usei É... Pro pescoço E pro decote Ele... Ele dá um... Um firmamento assim Bem legal, sabe? Deixa a pele bem... Bem mais durinha Eu gostei imenso Desse produtinho da Babor Pena que a marca em si É... Não é uma marca muito barata, né, gente? Mas os produtos são muito top mesmo Eu adorei Agora tem outro também Que é da Babor Olha só Você sabe que eu gosto da marca, né? Esse aqui é um... É um sabonete, gente Olha só Esse sabonete maravilhoso Super cheiroso O sabonete, gente Aqui que tem champanhe dentro Fala que tem champanhe assim, né? Partículas e tudo de champanhe Gente, o negócio cheira mesmo a champanhe É muito, muito delicioso Esse sabonete Então eu usei É pequenininho também, ó 50ml Eu usei e acabou rapidinho Ele é ótimo Agora vamos lá Mais um produtinho da Biotem Biotem também é uma marca bem legal Então esse aqui é... Na verdade foi uma amostrinha De 20ml Eu acho que é uma amostrinha Então ele é um hidratante Para o corpo Para a pele que é muito seca, gente Então eu usei esse mim Eu tentei no meu filho também Porque a pele dele é enorme Extra Seca também E sabe Hidratou Deixou a pele bem mais hidratada Eu gostei Ficou bem legal Assim Eu acho que eu Compraria novamente Esse produto aqui Da Bioterm É ótimo Então assim Como eu já postei Bastante produtinho Eu vou postar só mais um Para fechar Aí depois Outra vez Eu continuo postando mais Se não o vídeo vai ficar enorme Vai ficar longo Então o último produto Que é esse aqui Que é um produtinho da Yves Rocher Ele é maravilhoso Demaquilante Para os olhos Tá, gente? Para quem tem a pele sensível Esse demaquilante Que ele é ótimo Muito, muito bom Já tem resenha dele também Lá no blog É só vocês acessarem lá O www.fechaperfeito.com E procurarem lá Resenhas Procurar a marca E se for cheio Gente, isso que é muito bom Então eu compraria Com certeza de novo Porque eu adorei Sim Ele não deixa meus olhos Ressecados Não deixa os olhos Assim pinicando Ardendo Então Ele é muito bom, gente Eu Gente, então assim Eu ia mostrar mais Como eu falei para vocês Só que assim O vídeo já está grande Então eu vou cortar Por aqui Vou acabar Porque eu falo demais Também Olha só E esse foi o vídeo O vlog dos produtinhos Acabados Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês usaram Alguns desses produtinhos É só deixar aqui Nos comentários A impressão Que vocês tiveram Do produto A opinião de vocês Que é sempre bom Saber também A opinião dos outros Porque cada pessoa Tem uma pele diferente Também reage Com o produto De uma forma diferente Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de ligar No gostei Para mim, tá? Fique com Deus Um grande beijo E até mais Tchau Tchau